E aí E aí E aí Tá? Continua? Não vai pra lá? Não! Tu vai botar no Facebook E aí, gurizada! Beleza? E aí, tio! Legal, tio! Aeeeeee Tá te filmando? Ou já, já Nossa prima Filma tudo pro computador Ah, mamãe, hein? Mulherinha Minha excelentíssima esposa Amada Maninha querida Que linda Opa Levanta a barriga Não tem Né? Tchau.